O conjunto de iniciativas que nós estamos perseguindo, o objetivo de todas elas é dar confiança, é acabar com o ambiente em que você via nas concessões, porque a concessão não é uma coisa nova, ela já vinha sendo feita, várias concessões de portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, já foram feitas no governo passado e até antes do governo passado. Então é o seguinte, só que não havia um ambiente regulatório em que tivesse transparência, em que as regras eram regras claras, os editais tinham prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão muito pequeno, os interessados então não tinham condições de estudar de maneira mais aprofundada as condições financeiras e as condições técnicas da infraestrutura, do aeroporto, do porto, e isso permitia que os lances que eram dados nos leilões, eles não correspondiam à realidade, que provocavam desajustes no próprio contrato por causa dessa pressa. Então agora, o prazo mínimo é de 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão. Em infraestrutura mais complexa, como por exemplo o óleo e gás, esse prazo poderá ser maior, porque a pressa, ela gera insegurança e ela é uma maneira de você selecionar poucos, aqueles que têm acesso antecipado às informações.